Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, tá cheio de perguntas de vocês, então eu decidi separar algumas porque eu sei que aqui no YouTube vocês também têm curiosidades, então eu vou responder porque aí já, né, cheio da curiosidade de vocês. Eu vou separar algumas perguntas e espero que vocês gostem desse vídeo porque assim vocês me conhecem um pouco mais. E é isso, então vamos começar. Quantos quilos eliminados? Ao todo eu eliminei 16 quilos, eu tô com 60 quilos e eu tenho 1,66m de altura. Você está solteira? Sim, estou solteira. Você e o seu ex se falam normalmente? Desculpa a pergunta. Sim, gente, essa é uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram, se a gente conversa normal. Óbvio, gente, ele é o pai do meu filho e é algo que a gente conversa e eu tento manter a, assim, a conversa pelo meu filho, por ele. Então a gente conversa sim, claro, porque a gente tem um fim comum. Como você se sentiu depois que gravou o vídeo antes e depois do seu corpo? Ai, gente, olha, é uma coisa, assim, inexplicável, de verdade. É algo que, é como se eu visse, tipo, que meu sonho foi realizado. Esse é o sentimento que eu tenho, tipo, é o sentimento, assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena, tipo, assim, passar pelos obstáculos. Valeu a pena insistir, valeu a pena não ter desistido. Valeu a pena tentar ser minha melhor versão. Então, é, tudo isso, sabe, passar um filme, assim, na cabeça e olhar aquela Michelle, achar que aquela Michelle nunca ia conseguir chegar nesse, perder esse peso, né? Eu falava que queria chegar nos 65 quilos, eu achava isso absurdo, eu achava que isso ia demorar anos pra eu conseguir. Então, isso é muito bom porque, é, dá uma motivação, dá esperança, sabe, de não desistir, de fazer as coisas acontecerem. E essa é a prova de que, se você não desiste, as coisas acontecem. E, às vezes, na vida, a gente tá tão desanimado com algumas coisas que a gente não quer fazer. Só que, assim, a vida é feita de altos e baixos, a gente precisa agir, entende? E aí, ver esse vídeo meu antes, como que eu tava, tipo, ver hoje é... O melhor sentimento, assim, do mundo, de verdade, é muito bom. Gente, eu tenho que, não posso responder todas porque eu podia ficar muito grande, e aí não dá, né? Por que você nunca mostrou sua mãe nos vídeos do YouTube? Gente, porque minha mãe não gosta de aparecer, por isso, só por isso. Em quanto tempo você conseguir emagrecer e chegar na sua meta? Eu emagreci bem rápido, assim, ó, comecei a emagrecer, foi a partir de março, eu comecei a emagrecer. Então, hoje a gente tá em setembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses demorei pra chegar na minha meta. Ah, e assim, eu recebo muito, muito, muita, muita mensagem dizendo que eu motivo vocês, dizendo obrigada, eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que pra mim essa é a melhor parte, é a parte gratificante, saber que vocês estão vendo esse vídeo, que vocês estão se sentindo motivadas, isso pra mim é o que importa. É, e eu acho, eu até quero comentar uma coisa com vocês, porque, é, às vezes vocês ficam assim, tem alguma, óbvio que tem algumas pessoas que não são, é, eu acho que não são adultas ainda, são mais adolescentes, não sei, deve ser. Que acham que eu faço vídeo falando de divórcio, porque eu não superei o ex e blá blá blá. Gente, presta atenção, eu faço vídeo aqui no meu canal, que me acompanha, sobre a minha vida, eu sempre falei, assim, de assuntos de relacionamento, sempre falei do meu filho. Então, assim, sempre teve tudo aqui no canal. E a parte do divórcio faz parte da minha vida, então é óbvio que eu ia compartilhar com vocês. E, assim, por que que eu falo sobre isso, né? Porque, ah, eu quero falar, tipo, por mim, não, não é por mim, é por vocês. Eu faço por vocês, por quem tá me assistindo, tá passando por esse momento, é por isso que eu faço esse vídeo, entende? Então, acho até, é, chega a ser engraçado, mas é porque algumas pessoas não entendem que eu tô fazendo. Eu acho que quem é antigo vai entender, mas é pra você, é pra essas meninas aqui que falam que eu tô inspirando elas, entende? Não é pra, sabe, não é pra relembrar nada, não é, gente. É pra inspirar vocês, pra mostrar as coisas que realmente acontecem com todo mundo, pra mostrar que eu sou igual vocês. Come de tudo, mas em pouca quantidade? É, gente, eu como de tudo, eu não me privo de nada, eu faço déficit calórico, então, eu, quando eu como, ah, eu comi uma besteira, tipo, uma coisa com muita caloria, eu tento equilibrar, então, tipo, ah, aí durante o dia, durante a noite eu não como besteira, entende? Eu faço isso, eu faço déficit calórico, então, desse jeito eu consigo comer tudo que eu quero, não privo de nada. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que eu até perdi já, se a pessoa pergunta se eu como açúcar, eu como açúcar, não deveria, açúcar é terrível, terrível pro corpo, eu não deveria, mas eu não consigo resistir. Ah, mas no café eu tomo, eu uso adoçante, tá, não uso açúcar no café. É, mas assim, bolo, eu como, sabe, bolo com açúcar, como? Eu não me privo de nada, eu faço atividade física e faço déficit calórico, então eu consigo comer tudo que eu quero. É, que mais? Você pensa fazer outra cirurgia, uma lipo? Não. Bom, eu queria fazer a cirurgia dos seios, realmente, porque não tinha como, os seios eram só com cirurgia, não teria como eu fazer. Por enquanto não penso, né, mas quem sabe no futuro não sei, mas não, por enquanto não. Gente, eu acho muito engraçado, você ficou com alguém depois da separação? Essa é uma pergunta, eu recebo muito, muito, eu tenho muitas perguntas sobre isso. É, vamos lá. Como você conseguiu tratar a compulsão alimentar? Só com esse problema eu não sei o que fazer. A compulsão alimentar eu tratei andando todos os dias e andar foi o que me fez emagrecer, então eu andava, além de fazer emagrecer, controla a minha ansiedade. Então a minha mente, a compulsão alimentar é emocional, então quando você trabalha isso emocional, você consegue controlar a compulsão alimentar e isso me ajudou muito. É, identificar quais eram os problemas que faziam comer desse jeito e depois controlar com a atividade física. Emagreci igual você, mas engravidei de novo, estou fazendo exercício, tem alguma dica? Gente, continuam fazendo exercício, essa é a minha dica. E busca ser o mais saudável possível. Porque eu lembro que na gravidez eu parei, eu não malhava, não fazia mais nada, não andava. Então tipo assim, não dá, a gente tem que fazer uma atividade física assim, leve e comer saudável. Porque aí depois que o bebê nasce, seu corpo vai voltar mais rápido, você vai conseguir ter o corpo rápido, voltar rápido. Porque se você come qualquer coisa, come besteira, sem parar, não malha, não faz nada durante a gravidez, você está ferrado. Porque foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu malhava antes, antes da gravidez, depois da gravidez eu parei de fazer tudo, comia o que queria, comia uma maluca. E aí depois que o bebê nasceu foi piorando, porque aí você não tem tempo de nada e você quer comer só fast food, só coisas rápidas. Então a minha dica é, continue fazendo atividade física, continue andando e se possível, é uma alimentação equilibrada e saudável. Você pretende voltar com o seu filho? Gente, eu sou divorciada, já me divorciei, eu não pretendo voltar. Quando eu faço uma escolha, quando eu quero fazer uma escolha realmente, não tem volta, entende? Essa é a diferença de uma mulher para uma menina. A mulher ela tem certeza do que ela quer. Então eu tenho certeza do que eu quero. Então é isso, entende? É um símbolo que já acabou, que já foi e é isso. Entende? Tem que ter certeza das coisas. Não dá para você fazer umas coisas que é algo tão sério, como uma forma de tipo assim, Ah, não tenho certeza, mas vou fazer. Não, tem que ter certeza do que é para fazer. O que mais? Você tomou algum chá para emagrecer? Não. Não tomei chá, não tomei nada de remédio, nada disso. O que mais? Como foi o começo dessa nova fase? E como está agora? O começo é de muitas... Ai, como eu posso dizer? Algo que não é fácil lidar, mas depois você vai descobrindo outros caminhos, outros meios. É como se você estivesse se redescobrindo. O foco é em você. Então você olha para você mesma, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que você quer para a sua vida, o que você não quer. É isso. Então é muito legal você ter esse tempo, porque para você se olhar, o que você está fazendo de errado? Você se enxergar. Então isso é muito bom também, porque eu acho que todo mundo precisa disso um pouco na vida, sabe? Se olhar, olhar para você mesmo ao invés de ficar só olhando ao redor. Então esse autoconhecimento é muito importante para todo mundo. Você fez plástica na barriga? Não, não fiz plástica nenhuma, eu emagreci naturalmente e tem várias dicas aqui no canal. A diástese melhorou com esse emagrecimento? Sim, a diástese melhorou com o emagrecimento, mas ainda tem, eu tenho um diástese, a minha diástese é pequena, mas a cintura, a circunferência da cintura que fez diminuir foi o emagrecimento. Emagrecer é o que fez a minha cintura ficar menor. Mi, não me identifico mais com o meu curso, porém minha mãe não me entende. O que fazer? O que fazer? Você tem que fazer o que você quer para você. O que adianta você fazer o que os outros querem para você? Entende? Óbvio que tem, é, que as pessoas podem te dar dicas, que as pessoas podem te dar avisos e tals, mas do que adianta você viver uma vida que você não quer para você? Do que adianta os outros fazerem escolhas por você? Entende? E quem, no seu caso, curso de faculdade, é você que vai fazer, você que vai seguir essa profissão, não é o outro que vai seguir. Então você que tem que saber se você gosta ou não. Entende? Então, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, você vai ficar infeliz nessa coisa que você não gosta. Então tem que ter, também tem que ser racional para entender que não, que é hora de parar. Que é hora de seguir alguma outra coisa que você gosta, de buscar o que você realmente, que realmente te faça feliz e que realmente vai te dar frutos no futuro. as pessoas que estão comentando, mas basicamente é isso. Tem uma pergunta aqui, eu namoro, sou muito ciumenta, não gosto que ele olhe para outras pessoas. Gente, é normal ter ciúmes dos outros, assim. E eu acho que não é normal a pessoa que você está ficar olhando para outras mulheres. Isso não é normal. Então você observa isso, né? Porque é falta de respeito também, ficar olhando para outras mulheres enquanto está com você. Bom, é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Então, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e lá no Instagram, o Bambi Almeida. Espero vocês por lá. Super beijo e fui. Tchau.